Então, beleza galera, seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Arestreeta Games, agradeço a vocês, vou trazer pra vocês mais um vídeo de Brawl Stars Dessa vez eu trazendo com o primo meu, o Pedro Henrique, fala aí Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos vocês Eu tô aqui jogando com o Pedro Isaac Então galera, pra quem quer já me conhece, meu nome é Pedro Isaac Então, comentam com vocês se vocês querem que eu traga mais vídeos jogando comigo, Brawl Stars Então, já vou estar contando com o apoio de vocês, pra estar deixando seu like Vamos lá, até na meta de 30 likes, já deixando seu like, se inscrever no canal Agora então, vou pegar aqui um Brawl Stars, porque eu vou com a rosa Então, vamos começar aqui galera Então, comentam se vocês querem mais vídeos que eu trago Comentam, desculpa por gaguejar Comentam se vocês querem que eu traga mais vídeos com um amigo, jogando Brawl Stars aqui Vou começar aqui no modo Pixie, mano Olha aí Ai quem me dança, eu não tenho, eu tô um pouco Então, vamos começar aqui já Eu tô um pouco Brawl Stars Galera, vamos começar aqui ó, jogando Matei, galera, nosso time tá bom aqui Tá bom pra vencer nosso time Tem que, tem que ter um coletor, né Fica coletando que eu vou ficar te defendendo Foi o gênio Ufa Mano, eu só Eu ia ativar meu super Ai não, galera, maldita conexão, gente Desculpa por falar uma maldita Vai, vai pra cima Super Ah, meu Deus, eu vou morrer pelo veneno Matei Ah, meu Deus, eu morri, eu peguei quatro gemas Eu vou coletar, deixa eu coletar Isso Bora andar junto, eu vou te defender Ai não Nosso time tá apelão, viu Gente, eu vou ter que me afastar aqui Porque, ai Jesus, eu vou... Vim aqui pra trás, vim aqui pra trás Minha vida tá muito pouca, velho Aqui pra trás Preciso de defesa, minha vida tá muito pouca Isso, coleta, eu gênio Pessoal, todo mundo pra cima Agora Velho, coleta Já era pra nós, galera Caraca, minha nossa, gente Não, se eu não puder evitar Mano, vai, eu vou te ajudar Mata esse Crawl Crawl Caraca, que insano isso daqui, velho A gente tem que concentrar no corvo Ai, que susto Eu gênio, vai pra cima do corvo Ah, já era pra nós Bora combate, né Galera, perdemos aqui Foi insano ver essa partida Deixa ali Galera, vamos aqui, mais uma partida Bora jogar combate Bora jogar combate duplo Agora a gente vai jogar combate duplo, galera Galera, então, eu vou pegar Eu acho que eu vou comprar o lembro Eu acho que vai que chega Eu acho que dá Ops Eu acho que dá certo nosso time agora Vamos começar aqui, né Combate duplo E aí, vamos lá Vamos torcer pra não perder essa também Galera, se inscreve e me põe nas redes sociais Vamos pegar aqui essa caixa Deu certo, bora andar junto que dá certo nossa equipe Do A gente tá jogando do Bora Também Vem, tem um crawl ali Bora pra cima Um corvo ou um bruxo? O curvo Ou um carro É o corvo, sei lá, mano Tem um corvo ali O corvo, a vida dele é pouco E o ataque dele também é pouco Não tem ninguém aqui Tem não e o spike ali Aquele spike ali é outra coisa Deixa eu ver Eu vou pra cima dele Eu vou pra cima dele Eu vou pra cima do seu pé Matei Não, 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 não Não, não, não Corre, corre Não tem pra onde correr Estou acertado Tu tá encurralado Mata esse Ai não, velho Eu tô voltando já pra te ajudar Não precisa Sobrevive aí Eu tô voltando Olha aquele spike Toma Toma Caraca, ele usou o super dele Caraca, ele usou o super dele Caraca, ele usou o super dele Ah não, velho Morri Se corre Tu é superior contra o Airplane Tu sabe Eu tô voltando em 10 segundos Super aí Aguenta o tranco Eu tô chegando Cheguei Bora andar juntos Meu super está na metade Eu sinto Sinto a presença de alguém Tem Cara que ele tem 15 cubos de poder Esse aqui vai com certeza O seu cara que vai dar o combate Viu? Eu disse, mano Então nós Os dois tem aqueles cubos Bora pra cima Mas pelo menos a gente vai morrer em seguida É aquele Brook que já foi acertada no início da partida Ah, morremos Agora Pelo menos o segundo lugar Pelo menos agora Pega um Brawler que tu gosta mais O Brawler que eu mais gosto de jogar Bora com o Bo agora Gosto de Nita Sabe que o Bo pode ser o pai da Nita? Provavelmente Então galera Isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau